Com carinho, vamos? Seja bem-vindo, caralho. Seja bem-vindo, coração, viu? Eu sei que ele já pregou em igrejas pra 5 mil pessoas. Eu sei que ele já pregou pra igreja de 3 mil, 8 mil pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa pra ele aqui. Ele nunca achou um povo bonito como nós. Eu vinha dizendo pra ele, eu falei, ó, minha igreja é pequenininha. Mas é uma igreja gostosa. Falei ou não falei? Você seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Salva de pão, meu espaço tão bonito, né, gente? Glória a Deus. É bonito mesmo, vocês tão rindo por causa de quê? Glória a Deus. Prazer estar com vocês, viu? E eu não sou Roberto Carlos, não, mas que prazer rever vocês, viu? Amém. Eu acho que muita gente aqui cresceu comigo, irmão, já vem falando ali. Conrado, o engraçado é que as pessoas, nessa minha corrida pra Deus, né, assusto um pouco as pessoas que, às vezes, quando eu entro na igreja, elas olham, mas é o Conrado mesmo? Eu falo, não, irmão, é uma entidade. Né? Mas nós estamos aqui, somos nós, não somos nós que escolhemos servir a Deus. É Deus que escolhe cada um de nós. Amém. E agora eu estou aqui, levando a palavra do Senhor, e a partir do momento em que o pastor estava conversando, quem é que crê naquela nuvenzinha do tamanho de uma mão, assim? Quem crê na mão? Essa igreja aqui. Amém. Vai chover. Amém. Quem acredita que vai chover? Amém. É, vai chover, vai chover, sim. Eu estava ali, eu estava vendo, o irmão estava cantando até, eu falei, nossa, é a cara dessa igreja, meu irmão, uma nuvenzinha, uma mão. Mas vai chover, vai chover. Aleluia. Vocês vão crescer, em nome de Jesus. A igreja pertence a Jesus, é Jesus que traz o povo, é Jesus que faz a obra na igreja, é Jesus que cura, é Jesus que salva. E eu tenho ficado muito feliz nessas minhas andanças pelo Brasil e pelo mundo, porque eu tenho visto que as pessoas entraram nessa consciência, de que quem trabalha na igreja é o Espírito Santo de Deus. Amém. Quem tira o vício, quem tira a maneira de se falar, quem tira a maneira de se vestir, quem coloca a gente moldado, é o Espírito Santo de Deus. Amém. Não é o cantor, não é o pastor, nós apenas somos usados pelo Senhor, quem faz o trabalho é Deus. Eu vi tanta coisa acontecer na minha vida, tanta mudança, quero contar pra vocês hoje. Mas antes, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 9. Eu quero começar a falar pra vocês sobre essa palavra, que tem muito a ver com o meu testemunho. E eu procuro uma palavra que tem a ver com o meu testemunho, pra que quando eu vá na igreja a primeira vez, as pessoas sempre sentem e tem curiosidade de saber como nós nos convertemos, né? Então, como eu sei que vocês estão vindo de trabalho, estão cansados, o meu pastor mesmo falou, e a vida aqui não é fácil, não é verdade? Eu tenho visto tantos brasileiros aqui estarem querendo voltar e tudo isso. E eu digo pra vocês uma coisa, antes de vocês voltarem, pergunta pra Deus se é isso mesmo que tem acontecendo na vida de vocês. E uma coisa que eu tenho pra dizer e tenho dito aqui sempre na Europa, pra vocês, que eu tenho visto nos Estados Unidos e na Europa, meio mesmo o pensamento, é vocês estarem trabalhando aqui, mas plantando dinheiro pro Brasil. E isso é um problema muito sério, porque muitas das vezes vocês passam por necessidade por causa disso. Pensem primeiro em vocês, pensem na igreja que vocês estão, depois vocês pensam lá, porque o povo lá tem que trabalhar também, gente. Começa a parar pra vocês pensarem nisso, porque se vocês estiverem aqui com a cabeça lá, fica difícil que vocês progredirem. Não vou ganhar dinheiro aqui, porque eu vou fazer vida lá, daqui 3, 4 anos eu tô embora lá, você não vai fazer nem vida aqui nem lá, e quando você chegar lá vai estar pior que tá aqui. Na realidade, o Brasil tem crescido, pra honra e glória do nome de Jesus, tem se estabelecido num país que tem ido, mas sabe por que ele tem ido? Porque hoje nós somos 60% da população evangélica. E eu não tenho outra forma de achar que o Brasil tá indo pra frente sem ser essa. Porque, na realidade, os Estados Unidos teve uma época em que a população era 80% cristã. Quando eles abandonaram isso, olha lá o estado do tal país. Essa confusão que aconteceu lá. E que tá acontecendo com eles. E o Brasil, muito pelo contrário, o Brasil é uma terra prometida, ela tá crescendo dentro dos olhos do Senhor. E isso tá fazendo com que a gente progrida. Muita denúncia, muita corrupção naquele país que acontece ainda, mas aquele povo tá começando a ficar com medo. Porque quando eles querem aprovar lá uma cartilha do demônio, lá dizendo que a criança tem que pegar uma cartilha, a aprovação dos gays, essa coisa toda lá no Brasil que tá acontecendo, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu convivi com muitos gays, eu convivi com muitas pessoas, televisão tem tudo disso. E não é só na televisão, é no dia a dia nosso, não é verdade? E é Deus quem tem que tratar desse povo. E a igreja tá aberta pra eles. A igreja tá aberta pra prostituta, a igreja tá aberta pra gays, a igreja tá aberta pras pessoas que querem encontrar o Senhor Jesus. Independente do que ela seja, que estado que ela tenha, o que ela esteja, qual é a condição financeira dela. Essas portas aqui é de Jesus. Entrou ali pra dentro, quem manda aqui é Deus. É o Senhor que tá aqui. E nós, dentro de tudo isso, aprendemos a lidar com esse povo. Igual diz o Malafaia, que foi questionado essa semana, por isso, e falou que você não gosta dos gays. Gente, pelo contrário, o evangelho ama os gays, porque nós sabemos que eles precisam ser curados. Não é verdade ou não? As pessoas precisam ser libertas disso aí. E lá no Brasil entrou nesse modernismo e tal. E aí aconteceu que eles queriam aprovar. Vejam vocês, uma cartilha, que essa cartilha iria correr nas escolas entre primeiro grau, segundo e terceiro, primeiro grau, até a quarta série. E essa cartilha era um menino que chegava na cidade e ele encontrava novos amigos e ele, com o crescimento dele, poderia escolher entre homem ou mulher. E que ele, então, teria o direito de ter experiências para decidir o que ele queria. na cartilha que vai para a escola. Aí vocês conhecem o Malafaia, né? Um pouquinho, né? Conheço. O bicho ficou pesado. Ele foi para a televisão e aí eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. E, assim, da maneira que ele age, né? A Deus. Porque todos nós temos defeitos. Eu tenho, o pastor tem, vocês têm também. Basta a gente conviver conosco mesmo para a gente ver que nós temos defeitos, né? E eu começo a falar dos meus, mas depois falar dos outros. Porque eu tenho muito. E sempre estou sendo curado pelo Senhor. Mas eu vejo as qualidades nas pessoas também. E o Silas tem muita qualidade, né? E é uma qualidade que ele tem é peito. O homem de peito, aquilo ali tem peito mesmo. Ele peita as coisas, ele vai para a frente, ele fala. Ele botou um carro de som na frente. Para sempre. Mas em Brasília, ele gritava, Vocês são loucos! Eu não vou deixar! E a coisa aconteceu que, graças a Deus, isso não foi. Foi aprovado. Estão tentando de novo. Entendeu? Colocar isso. Então eu quero dizer para vocês que nós estamos crescendo com os mesmos defeitos e com o problema que o país quando cresce tem. Culturalmente falando e tudo. Nós andamos aqui em Paris, eu nunca vi cidade tão bonita na minha vida. E olha que o Rio de Janeiro é bonito, né gente? Mas Paris é bonito demais. E eu andei, cheguei ontem, não conhecia Paris. É uma cidade que eu não conhecia na Europa. Como vocês moram bem? Aqui. Então gente, se dediquem à tua igreja. Se dediquem ao trabalho de vocês. Honrem aquilo que Deus está colocando na mão de vocês. Na mão dos filhos de vocês. A cultura que eles estão tendo aqui. A oportunidade que tem de falar duas, três, quatro línguas uma criança dessa. Dentro da Europa. Aproveitem essa oportunidade. Conversem mais com Deus para ver se vocês têm que voltar mesmo. O Brasil é de vocês. Estava parado. Mas no momento certo. Tudo na vida da gente é no momento certo. Mateus 9. A cura do paralítico de Cafanaon. Estão aí? Posso ler? Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram o paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus lhe disse ao paralítico. Tenha bom ânimo, filho. Seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam consigo. Esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo o vosso coração e os seus pensamentos, disse. Por que cogitais o mal ao vosso coração? Pois como é mais fácil dizer? Eles estão perdoados os seus pecados ou dizer? Levanta-te e anda. Ora, para que saibaixo que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico. Levanta-te. Toma o teu leito e vá para a tua casa. Levantando-se. Partiu para a sua casa. E vendo isso, a multidão, possuída de temor, glorificaram a Deus que deram a tal autoridade aos homens. Glória a Deus. Se desconfiaram de Deus. Se desconfiaram do filho do homem. Se desconfiaram de Jesus. Não vão desconfiar da gente? Quando eu me converti, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu sofri muito na igreja. Porque logo eu tive um chamado de Deus. Um chamado forte do Senhor. E foi assim que nós começamos. Eu sempre dou a palavra voltada para o meu testemunho e colocando para vocês o que eu passei. Eu, a Andréia, não é diferente do que vocês passaram. Hoje eu vejo uma igreja, quando eu comecei a falar para vocês, muito mais aberta. Uma igreja que acredita no Espírito Santo de Deus. Que abre as suas portas e deixa o Espírito trabalhar. Mas naquela época, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a igreja não era muito fechada. E certas igrejas continuam muito fechadas ainda. E eu vejo que o povo, às vezes, muito não entra na igreja por isso. Pelos questionamentos e pelas leis que os homens colocam dentro da igreja. Eu era uma pessoa cheia de defeitos. Eu fumava. E agora, para vocês verem, eu fumava e ia para a igreja achando que ninguém sabia que eu fumava. Esse era demais, né? Aquele fedor de nicotina. Aí eu chegava, sentava na igreja, trocava a camisa, vinha para o lado da André, e ela falou, você está cheirando de cigarro. Ele falava, como estou cheirando de cigarro? Eu troquei a camisa, vou ver o tempo, eu passei, eu tomei, mãe. Você está cheirando de cigarro. E só quem fuma que acha que ninguém sabe. Só quem fuma. E eu vou dizer, quem fumou sabe o que isso é para um fumante largar o cigarro. Terrível. E bebida também, essa coisa, eu nunca fui. Na realidade, as pessoas esperam que a gente venha e conte um testemunho que eu batia na mãe, que eu tinha um problema, que eu era viciado, que eu estava lá no poço, que eu matei não sei quem. Não. O nosso testemunho não é esse. O meu testemunho da André é um testemunho que Deus nos chamou mesmo e nos paralisou e nos transformou no que nós somos hoje. É isso. E as pessoas começam a entender. E eu digo uma coisa para vocês. Deus vai ter muito mais para fazer na nossa vida. Lá dentro. Porque eu entendi, depois de muito tempo, o trabalho que Deus queria conosco. E eu fumava, tinha todos aqueles problemas todos. E aí, uma vez, com a minha irmã, eu fui me converter numa igreja pentecoste do pastor Francisco. E tinha uma irmã fofoqueira lá. Quase nem tem isso em igreja, né, gente? Ninguém se preocupa com a vida dos outros. E essa irmã é um barato, porque é a Celeste. Eu tenho ela no meu coração. Eu não sei se ela gosta tanto de mim, quanto eu gosto dela. Mas, assim, era uma coisa muito engraçada, porque eu me converti nessa igreja. Eu tive um tratamento do pastor Francisco. O pastor Francisco é um homem de Deus. Um homem que tem uma igreja, para o Brasil, uma igreja média. Ele tem uns 200, 300 membros na igreja. É um homem muito querido, conhecido pelos artistas. Ele é chamado nas casas para orar. Ele é pretinho, pretinho da coisa, esse microfone. É um homem de Deus. Ele se veste preto, 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 preto. E ele, um homem de Deus, ele fala assim para mim sempre. Ele fala, Conrado, quando eu chego, obrigado, querido. Muito obrigado. Ele fala assim, se a luz apagar, vocês ficam olhando de frente para mim, que meu dente vai mexer e a palavra vai cancelar. Ele é um homem de Deus, um homem sensacional. Ele estava casando a Jo, empresária do Marco Feliciano. O Marco Feliciano do meu lado. E ele casando. E o lugar, muita gente começou a ceder um pouco a luz. E ele, no telão, foi sumindo. E o Marco Feliciano, para não perder a piada, falou assim, Conrado, presta atenção que o pastor vai ser arrebatado. Oxe! Naquele telão aí. Olha só para você ver. E ele é um homem de Deus, um homem queridíssimo nos lugares. Ele foi me doutrinando. Porque, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos que estar debaixo de uma autoridade. Vocês têm que estar debaixo de uma autoridade. Desse pastor que está aqui. Porque ele é o anjo dessa igreja. Ele é excluído por Deus para estar aqui. Então, nós temos que estar aqui. O pastor tem alguém que ele também, debaixo de autoridade, o pastor também tem. Alguém que está com ele. Porque nós todos precisamos disso sempre. De uma autoridade. De uma autoridade. E nós vimos conversando no carro sobre muitas coisas. Da minha experiência que eu estava passando com o pastor, eu estou falando de mim. Não do pastor. Sobre os dízimos e ofertas nas igrejas. Estou muito assustado com isso aqui. Muito assustado. Com esse tipo de pensamento das pessoas. Estou assustado porque nós servimos a Deus. E muitas das pessoas não têm entendimento do que é o dízimo, o que é a oferta dentro da igreja. E o que isso representa para a vida de cada um. Vocês não têm noção disso. Então, entra na Bíblia. Dá uma...